E aí, pessoal, tudo bem? André Bona, do Blog de Valor, mais um vídeo aqui do meu canal. Peraí, vou fazer de novo, cara. Vou fazer de novo. Não, você não sabe o que aconteceu aqui. Eu falei, isso é uma bolinha, assim, voando aqui da minha boca, de cuspe. Imagina, o cara vai falar, porra, não, isso aqui. O cara vai falar, que porra é essa? Bolinha de sabão, velho? Cuspe? Parece uma bonequinha, tipo, né? Vamos lá. Não aparece com a cara aqui, não, cara. E aí, pessoal, tudo bem? Bem, mais um vídeo aqui no Blog de Valor, comigo, André Bona, falando pra você sobre finanças e investimentos. E não se esqueça de se inscrever no canal pra acompanhar o nosso conteúdo e marcar aí no sininho que tem em algum lugar pra você receber as notificações e ficar atualizado das informações que eu publico aqui no canal do YouTube, beleza? Bom, hoje eu vou explicar pra você por que você não deve guardar dinheiro em casa e quais as melhores formas de você não fazer isso, né, digamos. Antigamente, grande parte das pessoas moravam na zona rural. Só você olhar os dados, né, populacionais do Brasil ao longo das décadas e tudo. E o acesso ao estabelecimento bancário era restrito, né? E, assim, tinha, existia o hábito normal de guardar dinheiro em casa, ainda que fosse por um período de algumas semanas até a pessoa poder ir na cidade e encontrar uma agência bancária e depois instalar o dinheiro. Mas, graças à evolução das coisas, hoje nós temos acesso a muitos meios pra guardar o nosso dinheiro e, inclusive, valorizá-lo no próprio mercado financeiro. Uma das falhas financeiras frequentes que podem acontecer e que algumas pessoas cometem é o de guardar dinheiro em casa. Você acredita que tem gente que faz isso? Tem muita gente que faz isso ainda. Se você acha que você vai obter alguma vantagem fazendo isso, você tá errado. Não tem nenhuma vantagem em fazer esse tipo de coisa. Porque esse método de guardar dinheiro, ele possui algumas desvantagens que eu vou até comentar aqui nesse vídeo de hoje. O primeiro desvantagem, a primeira desvantagem é que quando você guarda dinheiro em casa, você tá se colocando em perigo. E não só um perigo financeiro, mas também um perigo de assalto ou até da sua própria vida. Digamos que na sua casa tem muitas pessoas externas que circulam, que não são só os moradores da casa e que as pessoas vão saber que existe um dinheiro guardado, por exemplo. Então, quanto menos as pessoas souberem que você tem dinheiro guardado em casa, é melhor pra você. Então, a questão de segurança é importante também. O segundo erro, ou a segunda desvantagem, é quando você evita deixar o seu dinheiro no banco. Porque, por exemplo, acontece... Eu já trabalhei no mercado... Eu já trabalhei no mercado financeiro, mas já trabalhei em banco e sei que isso acontece. Às vezes a pessoa tem algum empréstimo em andamento, alguma coisa assim, e ela tá numa situação financeira tão apertada, que se ela deixar aquele dinheiro na conta, o que vai acontecer? Vai vir a parcela de empréstimo e vai pegar o dinheiro. E aí, esse eventual saldo em conta, ele vai ser usado pelo banco automaticamente pra amortizar a dívida da pessoa e ela não vai ter como usar o recurso pra outras finalidades. Se esse for o seu caso, lembre-se de que o não pagamento de um contrato de empréstimo, na data correta, vai te ocasionar multa e juros ainda mais elevados. O que só vai te prejudicar. Além disso, se o seu dinheiro estiver guardado no banco, mesmo assim, até porque em caso de necessidade, às vezes, em algum tipo de crédito que você precise, esse dinheiro aplicado pode até ser utilizado como uma garantia ou como uma reciprocidade, o que quer que seja. Mas o banco tem mais informações sobre você. E quantas mais garantias você oferta para pagar uma dívida, menor tende a ser os juros que essa dívida vai gerar. Então, se você quiser pagar uma dívida e tiver um dinheiro guardado em casa, que seria uma outra situação, trate de quitá-la o mais depressa possível, pois assim você se livra dos juros. O terceiro erro é quando você acredita que vai economizar ao guardar dinheiro em casa. Tem gente que fala assim, não, deixa em casa que eu vou economizar. Comigo é o contrário. Pode até ser que funcione para você. Mas é muito difícil quando você tem o dinheiro ao alcance ali e tal, e aí é mais fácil você ir lá e gastar e comprar uma besteira. Normalmente a gente só compra porcaria, comida com açúcar, com um monte de coisa. E assim você vai estar sujeito ao gasto do impulso, comprar qualquer coisa. E o que não é bom para a sua construção de patrimônio. Então, deixa à mão ali só aquilo que você pode precisar. Seria a reserva de emergência da reserva de emergência. Sei lá, R$100, R$50. Deixa ali frequentemente, não precisa mais do que isso. A não ser que você vá fazer um gasto específico. E um outro erro, digamos assim, que é o mais óbvio, é que deixar dinheiro guardado em casa, ele vai ser desvalorizado pela inflação ao longo do tempo. Talvez exista uma situação que guardar dinheiro em casa vale a pena e faça sentido, tá? Que é você utilizar esse dinheiro para ensinar finanças aos seus filhos para que eles cultivem o hábito de poupar. Embora continue apresentando todos os problemas, né, digamos, que eu mencionei antes, o aspecto educacional pode ser importante. Você pode usar até um cofrinho, simplesmente. Inclusive, até um dia desse eu vi uma pessoa na TV que falava que juntava todos os trocos de compras junto com as duas filhas num cofrinho e todas elas participavam desse processo de juntar as moedinhas de troco durante meses e ao final do período eles faziam um passeio. E as crianças se envolviam no processo e viviam atrás dos trocos e das moedas, gerando um hábito maravilhoso de poupança naquelas crianças ali. E eu achei isso fantástico, fantástico, muito legal. Só que eu até fiquei impressionado porque a matéria, ela chamou lá uma pessoa educadora financeira que talvez nunca tenha a experiência de ter atendido pessoas de maneira real e ela explicou que talvez aquela pessoa deveria investir aquele dinheiro no Tesouro Direto ou em outro lugar que ia ganhar mais do que o cofrinho porque o cofrinho não rende. Realmente, assim, eu achei que tecnicamente está coberto de razão, mas eu fiquei um pouco impactado com aquilo porque eu sei que alguns hábitos que analisando financeiramente não são melhores, mas eles podem funcionar para as pessoas. E, pô, sinceramente eu não concordei com aquela orientação. Pensa comigo, como é que duas crianças com menos de oito anos de idade poderiam se desenvolver financeiramente e cultivar o hábito da poupança sem visualizar de maneira concreta o resultado diário daquilo que elas estavam fazendo. Então o cofrinho da pessoa, inclusive, que a mãe deixou para as meninas, inclusive era transparente. Então elas conseguiam ver a evolução daquele dinheiro. Agora você vai dizer para a criança que aquilo você pegou, que está em um lugar escondido, que ela não sabe nem onde que é esse lugar e que está rendendo mais do que no cofrinho. Mas não está vindo. Então você não está favorecendo o processo de aprendizado aí, entendeu? Então, assim, se for o seu caso e você tenha filhos e queira cultivar bons hábitos financeiros dos seus filhos, saiba que o cofrinho pode ser uma excelente forma de educação financeira. E ele pode ser muito melhor do que qualquer investimento no mercado financeiro, porque os seus filhos vão poder ver concretamente e entender exatamente o que eles estão acumulando ao longo dos dias e das semanas de maneira concreta. Eles vão ver ali o cofrinho enchendo. Então, lembre-se sempre, guardar dinheiro em casa é um erro do ponto de vista financeiro e isso não tem que se questionar, já dei todos os motivos aqui acima. No entanto, este caso que eu relatei, ele vai funcionar muito melhor do que se o seu dinheiro estivesse aplicado no melhor investimento do planeta e que seus filhos não tivessem como compreender. Então, no final das contas, o melhor mesmo é aquilo que funciona para você acumular patrimônio. Esse é o melhor. Então, isso é importante, tá? Esse é o grande ensinamento. É lógico que o dinheiro do cofrinho, você vai ter lá o seu montante investido, o dinheiro do cofrinho vai ser residual nesse processo. Mas, ele vai te ajudar a desenvolver na sua família de maneira visual e com todo mundo acompanhando e vibrando junto com cada conquista, com cada moedinha guardada e pode ser um instrumento de educação inacreditavelmente maravilhoso que é uma contribuição que você vai dar para as pessoas que você ama, para os seus filhos, para a vida toda. Então, é sobre isso que eu queria falar hoje. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, clicar no sininho, receber as notificações de cada novo vídeo que eu postar e vai lá também no blog de valor.com.br, que é o meu blog, cadastra o seu e-mail para receber mais conteúdos que eu mando, tá bom? Então, um bom processo de acumulação de patrimônio para você e um bom processo de educação financeira junto com a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.